No ano passado fizeram essa mesma questão com o Enner Valencia. Ele é um perdedor de gols, ele perde muitos gols, o que é um fato, realmente, é um fato. Tá bom, tá posto. É um fato, beleza. Concordou. Porque é um fato, eu posso parar de falar ou a gente continua? Não, concordou. Agora vamos lá, vamos no argumento. Então, o argumento é, sabe quem era o segundo que mais perdia gols no mundo? Haaland. No ano passado. Então assim, o que que... Quando a gente fala esse tipo de coisa, quando a gente fala esse tipo de coisa, o torcedor, ele sempre diz, ah, tá passando pano pro Valencia. Não tô. Muito pelo contrário. Eu tô querendo dizer que é o seguinte... Não, mas eu vou te contra-argumentar o teu contra-argumento. É que quando vocês colocam na mesma frase Valencia e Haaland, chega a me dar um... Não, não é, mas... Não, não é, mas então... Não, 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 não. É que então não tem debate. É que então não tem debate. Só pode haver um recorte da forma que vocês querem. Não, não, eu vou usar um outro exemplo pra justificar o que tu tá dizendo, mas ao mesmo tempo pra te preocupar. Sabe quem é um grande perdedor de gols? Quem? Gabigol. O Gabigol é um imenso perdedor de gols. Mas por que que o Gabigol faz gols? Ele é decisivo, né? Ele é artilheiro. Porque o Flamengo, ele constrói 30 chances de gol. Aí o Gabigol perde 15 e faz 2. Então ficam os 2 que ele fez e os 13 que ele perdeu, como o Flamengo ganhou. Só tem uma grande diferença, né? E esse é o mesmo processo que vale pro Haaland. Porque o Haaland, porque o Manchester City é um baita no time. Então o Manchester City cria muitas oportunidades de gol. Aí dá pra ele perder gol, porque uma hora ele vai fazer. O Internacional não tem ainda esse status. É isso que eu quero dizer. Por isso que eu acho interessante... Vai ter jogo e o Twitter vai ter 2 chances de gol. E aí tem que ter efetividade. Só que o grande debate sobre isso é que não tem... A comparação do Flamengo que o Ribeiro fez com o Gabigol é que o time do Flamengo joga para o Gabigol. As chances que o Valência perdeu ontem, se a gente for pegar as 9 chances de gol, tu bota qualquer outro atacante, nós não teríamos 9 finalizações do atacante. O Valência perde gols não é gols. Ele tira... Tu sabe quem não perde gols no Inter? Tu sabe quem não perde gols no Inter? Quem não perde gols no Inter é o Luiz Adriano. Que não coopera em nada pro ataque do Inter. Esse realmente não perde gols. Não é uma crítica, é a realidade. O Valência foi contratado no Internacional porque ele, primeiro, é um artilheiro. E, segundo, porque ele cria oportunidades, como as 9 que o Lucas acabou de destacar no início do programa. Agora, se nós vamos pegar e nós vamos problematizar um dos principais artilheiros do mundo das últimas temporadas, bom, daí a gente tem que passar de mão mesmo. Tu acha que é problematizar? Olha só como o senhor está sendo de novo injusto aqui no programa. Nós estamos, pelo contrário, ressaltando que ele está jogando muito, que lhe favorece os seus companheiros. Mas então não precisa virgular. A movimentação dele. Só que... Aí não é elogio. Aí não é elogio. É sim, sabe por quê? Porque, infelizmente, ele não é um volante, ele é um atacante. Então, perfeito. E que, até pela sua característica, vai estar muito mais na alça de mira do Rodeiro do que os outros. E outra coisa, né? Ele tem que botar na casinha, velho. E tem outra coisa, né? Mas se ele fizer todos os gols que ele crie, ele não vai estar no índio. Não, não, mas peraí. Tem uma outra coisa aqui que a gente não pode desconsiderar. nove oportunidades contra o Santa Cruz. É isso aí. Nove oportunidades contra o Santa Cruz. Contra o Flamengo, vai ser uma. Será? Contra o Palmeiras, vai ser uma. Será? Vocês viram contra o Fluminense, na Libertadores da América. Tem que ser efetivo. E é esse o ponto que o Ribeiro traz aqui. Pelo contrário, não é uma crítica. É um elogio que ontem ele foi o principal jogador do Internacional com essa vírgula. Perdeu muitos gols. E contra o River, ele teve um efez. Ele teve um efez. Santa Cruz. Foi efetivo. Foi o recorte do Fluminense. Mas o contra o River, ele não teve. Mas a consequência da quarta. Mas a consequência de não ter feito contra o Fluminense. Ele teve uma. Bom, peraí. A consequência de não ter feito contra o Fluminense. Mas só para aqui. Mas é que... Não, 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 só para aqui. Só para aqui. Tu concordou ou não concordou que ele perdeu o gol? Tu falou para a câmera que ele não perdeu o gol. Mas se tu concordou, tu não está encerrado. Não, mas é que o... Porque o resto não estamos discutindo. Não, mas o fato de eu dizer que ele perde... O fato de eu dizer que ele perde gol realmente... Eu preciso seguir. Realmente é em cima do fato. E não em cima de execrar o cara, porque o cara vai chegar na hora de... Quem é que está execrando? Se eu estou elogiando ele... Acabou de dizer. Acabei de botar no avião. Ele está fazendo uma figura, entendeu? Só que ele está sublinhando um cara que... Da hora gato precisa que ele ponha na casinha. Vamos lá. Fala, Diogo Rocha. Fala, Diogo Rocha.